Opa, que ótimo que você chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou ensinar pra você agora a estratégia que eu uso pra colocar mais de 300 pessoas num seminário de inteligência emocional, pra ter agenda lotada de coaching grupo, de coaching individual. E vale dizer que essa estratégia aqui, ela também é usada pelos meus coaches. Eu formo coaches também, eu sou licenciado pela AbraCoach do Bruno Giuliani. No ano de 2015 eu formei 50 coaches e já tem coaches meus aplicando essa estratégia. Então essa estratégia aqui ela não é tão simples de ser implementada. Exige foco, determinação e esforço como qualquer coisa na vida. Mas tem já coaches implementando, já ganhando 15 mil reais, aplicando essa estratégia aqui e você vai entender como é que ela funciona e como é que essa pessoa está fazendo pra ganhar 15 mil reais. Então vamos lá. Como é que essa estratégia funciona? Ela começa por uma palestra aberta, que eu vou chamar aqui de PA. O que é uma palestra aberta? Uma palestra aberta é uma palestra que você promove. Você vai, consegue um espaço e esse espaço precisa ser um espaço barato que você vai pagar ali de 50, 100 reais ou de preferência conseguir ele de graça. Como é que você pode conseguir ele de graça? Fazendo parcerias ou conseguindo em alguma igreja ou às vezes num espaço Vida Saudável da Herbalife você vai até a pessoa e fala assim com ela olha, eu posso dar uma palestra aqui? Eu vou trazer convidados e essas pessoas vão conhecer o seu espaço e aí eu posso dar a minha palestra usa a sua estrutura e esses convidados vão conhecer o teu espaço e vão consumir os seus produtos e pra ele é interessante porque você está levando pessoas pra conhecer o espaço dele e aí você, em muitos espaços Vida Saudável já tem projetor, já tem estrutura de som tá certo? Porque eles fazem muitos treinamentos e aí você pode usar, fazer uma parceria pra você ter um local que você possa dar essas palestras. Essa palestra aberta é uma palestra que você vai promover você vai criar uma agenda de palestras, você precisa ter uma agenda e eu recomendo que seja mensal uma vez por mês no início e você vai entender porque que você tem que ter uma agenda você não pode só colocar a data de uma palestra não, você tem que ter a data já das suas pelo menos quatro palestras pra frente já com o local agendado e você vai entender porque que isso é importante tá? Eu vou explicar pra você e nessa palestra aberta aqui existe todo um sistema pra você convidar pessoas existe uma estrutura de eventos no Facebook a forma como você faz o convite folder e num curso que eu vou dar no final desse vídeo fica até o final desse vídeo que eu vou explicar pra você como você faz pra participar de um curso gratuito onde eu vou ensinar o passo a passo dessa estratégia aí pra colocar pessoas muitas pessoas na sua palestra presencial então você vai, coloca, promove cria uma agenda, coloca a data pra essa palestra aberta e promove ela promove ela e você vai precisar de um calendário aí de palestras essa palestra aqui o que que acontece? uma palestra pra ela dar resultado pra isso funcionar, isso que eu vou explicar pra você essa palestra ela precisa ser impactante existe uma forma certa de se fazer a palestra as perguntas que você faz no início pra você prender a atenção das pessoas a forma como você fala, a entonação de voz a linguagem corporal, a dramatização se você não tiver isso provavelmente não vai funcionar essa estratégia que eu vou te ensinar e nesse curso que eu vou falar no final pra você como faz pra você participar desse curso gratuito que eu vou dar eu vou ensinar passo a passo de como fazer uma palestra impactante quais são as técnicas de oratória qual é a estrutura de uma palestra pra você conseguir prender a atenção das pessoas e ter indicações por que que isso vai ser importante? pelo seguinte, ó nessa palestra que você promoveu você vai dar uma palestra é... ah, é muito importante não faça uma palestra explicando o que é o coaching não perca o seu tempo querendo explicar ponto A, ponto B ou muito menos explicando a história do coaching da carruagem, do cocheiro que levava a pessoa de um lado pro outro não faça isso as pessoas não querem saber disso as pessoas querem saber como é que elas fazem pra resolver os seus problemas aquilo que tá causando dor nelas e como fazer pra atingir os seus objetivos os seus sonhos então a sua palestra tem que entregar isso pra essa pessoa se você entregar isso a sua palestra vai ter resultado tá certo? e aí você faz essa palestra e na palestra a pessoa sabe que você é coaching no final você vai comentar sobre o seu trabalho e existe a possibilidade de você fechar coaching individual mas esse aqui não é o foco não é o foco fechar coaching individual e você vai entender porquê mas pode ser que isso aconteça pode ser que isso aconteça e pra quem tá começando e não tá com a agenda cheia ainda você pode aqui sortear 50% do seu pacote então por exemplo se você cobra 2 mil hoje você pode passar o pacote pra 4 mil e começar a sortear ele 50% dele que aí vai sair por 2 mil a pessoa que tá ganhando vai tá saindo pela metade do preço ela vê benefício e pra você que talvez não esteja com a agenda cheia vai ter ali um cliente de coaching individual mas esse aqui não é o foco ah e o que é muito importante nessa palestra aqui você sempre sortear no final você fala que vai sortear curso vai sortear livro vai sortear um ebook qualquer coisa que você possa sortear e você faz o que? você dá um papelzinho pra todas as pessoas pra pegar nome e e-mail que seria o papelzinho de sorteio e toda palestra você faz isso por quê? porque no final você recolhe e você começa a montar a sua lista sua base de clientes de pessoas que participaram das suas palestras e essa lista vai ser utilizada pra divulgação de outros de outras palestras essas pessoas que vão trazer outras pessoas pras suas palestras você vai entender o porquê então é muito importante você pegar o contato das pessoas e aí você pode sortear então 50% de um coaching individual pra você pra você ter cliente de coaching individual mas esse não é o foco tá? o que acontece nessa palestra aqui nessa palestra no final você pergunta assim quem gostou? e se você seguir a estrutura que eu vou te ensinar no outro curso gratuito você vai com certeza vai ter 99% 100% das pessoas vão erguer a mão vão dizer eu gostei e aí você pergunta olha quem aqui tava na palestra e gostaria que o seu irmão o seu cônjuge o seu pai seu amigo participasse dessa palestra também e ali 99% das pessoas vão erguer a mão e o que que você fala? bom a minha próxima palestra vai ser no dia então por exemplo se você tá dando a palestra dia 15 de janeiro você fala olha minha próxima palestra vai ser dia 15 de fevereiro nesse mesmo local aqui e o que acontece? aí tem pessoas da sua palestra gerando pessoas pra vir na sua palestra na sua próxima palestra e aí começa a se retroalimentar isso pessoas indicando pra sua próxima palestra por isso que você precisa ter a agenda de palestras pra você poder divulgar no final e existe uma estrutura pra se fazer fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como fazer pra participar desse curso existe uma estrutura uma técnica pra se fazer no final da palestra com que você faz com que as pessoas saiam da sua palestra já convidando outras e essas pessoas se inscrevendo rápido usando gatilhos mentais de escassez usando técnicas de dar cartão fidelidade onde eu ensino nesse curso tá certo então você essas pessoas vão gerar pessoas pra essa próxima palestra e aí o que acontece também no final da palestra você diz assim olha quem aqui gostaria se você tem empresa trabalha em empresa e gostaria de levar essa palestra essa palestra pra sua empresa pra motivar os seus colaboradores pra melhorar o clima organizacional pra trazer foco pras pessoas pararem de reclamar e tal e fala dos benefícios que a sua palestra traz eu faço essa palestra de graça na sua empresa tendo no mínimo 15 pessoas 25 pessoas daí você coloca um limite mínimo aí de pessoas eu começava eu colocava 10 pessoas no início porque eu não tinha muita palestra 10 pessoas toda oportunidade que eu tinha você dava palestra pra 10 pessoas lógico que eu dava 10 pessoas são 10 pessoas conhecendo o meu trabalho me indicando pra outras pessoas acessando meus sites acessando os meus conteúdos então eu falava pra 10 pessoas hoje eu estabeleço um mínimo lá de 30 pessoas e eu tô trabalhando mais com nível gerencial com liderança mas se eu não consigo se a pessoa quer levar essa palestra hoje pra 10, 15 pessoas eu mando um dos meus coaches eu tenho vários coaches que são parceiros meus que eu encaminho esses coaches pra dar essas palestras então você fala isso e sempre vai ter uma pessoa que vai fechar o que eu chamo de palestra fechada o que é uma palestra fechada? uma palestra fechada é uma palestra que não é promovida por você aberta pra qualquer pessoa participar é uma palestra promovida por uma empresa onde você é convidado por uma igreja por um grupo qualquer palestra que alguém tá promovendo alguém tá fazendo e você e ela que tá no controle dos convidados e aí você vai sempre tem alguém nessa palestra aberta que gosta e quer te levar pra empresa aí você pede você fala olha indica pro RH você manda uma apresentação sua e fecha com uma empresa ou algum grupo essa palestra fechada e o que que você faz? nessa palestra fechada você dá exatamente a mesma palestra exatamente a mesma palestra se ela é impactante aqui ela vai ser impactante aqui o resultado vai ser o mesmo e o que acontece? no final você fala assim você repete a mesma coisa ah sempre leva os papeizinhos de sorteio pra sortear ou um ebook ou um vídeo seu uma sequência de vídeos ou o coaching ou o seminário você sempre tem que ter ali alguma coisa pra sortear pra pegar o contato das pessoas ou arrumar outra forma de se fazer isso tá? hoje às vezes eu não sorteio mas eu falo assim quem quer receber meus vídeos? como a palestra é muito impactante todas as pessoas querem eu passo uma lista e elas colocam o nome e e-mail mas o melhor ali o mais garantido é você sortear alguma coisa e aí no final você repete você fala assim olha quem gostaria quem aqui gostou da palestra? 100% 99% ergue a mão quem gostaria aqui que o seu pai o seu conge alguém que você conhece um amigo estivesse participando dessa palestra aqui e a pessoa pensa assim por estar sendo na empresa ela pensa assim ah, é a empresa que está promovendo poxa, como eu gostaria que meu marido estivesse participando disso aqui aprendendo isso aqui também e aí você fala assim olha então no dia tal e aí você tem lá a sua agenda seu cronograma de palestra no dia tal eu vou promover essa palestra vai ser no local tal vai ser no local tal e você pode levar essa pessoa e aí tem uma outra técnica aqui pra essas pessoas também já sair escrevendo rápido trabalhando escassez trabalhando cartão fidelidade dando bônus pra essas pessoas toda uma técnica que eu vou ensinar pra você no curso que eu vou falar no curso gratuito que eu vou falar no final dessa aula aqui e aí o que acontece essas pessoas que estão aqui vão trazer pessoas pra sua palestra aberta elas vão trazer pessoas pra sua palestra aberta ah, e faltou falar o preço quanto é que eu cobro polose nessa palestra nessas palestras aqui então aqui é de graça e essa daqui você pode dar ela de graça ou cobrar um quilo de alimento ou vinte reais um valor simbólico e aí você testa se você ver que você cobrou vinte reais ninguém foi você faz de graça você faz por um quilo de alimento no começo são poucas pessoas aí o que acontece quando você faz não adianta você fazer apenas palavras não adianta você fazer apenas palestras abertas por quê? porque você esgota vai chegar uma hora que você vai esgotar sua lista de conhecidos eles vão ficar vendo você postar publicar no facebook publicar por e-mail mandar e-mail para as pessoas e você vai esgotar por isso que você tem que dar palestras fechadas aí o importante é o seguinte não adianta só dar palestra aberta esperando esperando que vá fechar a palestra fechada tem uma sequência uma estratégia também para você fechar palestras fechadas então você tem que ter ali como é que funciona essa estratégia nesse curso também que eu vou te falar no final para você eu também ensino qual é a estratégia como ligar como fazer abordagem nas empresas qual é o script o roteiro que você tem que falar qual é o material que você envia a forma como você envia os gatilhos que você usa para conseguir fechar uma palestra fechada nessas empresas e você tem que fazer isso por quê? porque são essas palestras fechadas que as pessoas vão te conhecendo e vão trazendo pessoas novas para a sua palestra aberta e aí você vai aumentando a sua lista você vai sempre sorteando algo no final e vai aumentando a sua lista e aí quando você precisar promover uma palestra aberta você manda e-mail para essa lista falando olha gente vou ter palestra aberta vou ter palestra tal dia em tal local e manda para todas as pessoas que estão na sua lista e elas mesmas se encarregam de trazer pessoas novas e tem toda uma técnica para fazer isso a forma de mandar e-mail para fazer isso que não daria para eu explicar tudo nessa aula que eu preciso de vários vídeos para explicar cada passo cada caixinha dessa aqui quais são as estratégias que tem dentro delas mas isso aqui já dá a visão geral que já dá para você ter resultado já dá para entender como é que funciona o processo já dá para sair fazendo e aí você mandou então você promove as suas palestras fechadas tentar ali promover pelo menos 4 tentar fechar 4 por mês você vai entender porque isso qual é o resultado que você vai ter disso mas aí você teve sua palestra fechada indicou e essa palestra fechada vai trazer pessoas trazendo aqui para a palestra aberta tem a possibilidade também da palestra fechada gerar palestras fechadas porque às vezes uma pessoa que está trabalhando aqui uma pessoa que trabalha nessa empresa o marido dela trabalha em outro a esposa dela trabalha em outro e você fala olha eu faço essa empresa aqui se a empresa permitir e como você está fazendo de graça não teria porque ela não permitir você fala eu faço essa palestra de graça tendo no mínimo outras pessoas no mínimo 15 pessoas e aí essa pessoa aqui que está aqui ela também vai trazer um convite para você dar uma palestra em outra empresa o que acontece aqui também que é muito comum você fechar coaching em grupo por que fechar coaching em grupo? porque você já está com um grupo dentro de uma empresa às vezes tem um líder ali uma pessoa decisora que vê o seu conteúdo ela vê você fala no final que você tem esse trabalho também de coaching em grupo e aí como você já está ali dentro da empresa você existe a possibilidade de fechar um coaching em grupo daqui também você consegue fechar coaching individual mas não é o foco entenda que fechar coaching individual e coaching em grupo não é o foco existe essa possibilidade você vai entender porque que não é o foco e essa estrutura que você vai fazendo aqui ela vai se retroalimentando isso vai crescendo a sua base hoje quando eu preciso dar uma palestra aberta eu mando um e-mail coloco um post no Facebook e eu loto rapidinho eu coloco 100 pessoas 100 pessoas numa palestra aberta eu coloco rapidinho em tempo de duas semanas eu já coloco 100 pessoas e aí qual que é o grande objetivo disso aqui? aí é onde vem a sacada você vai fazer o seguinte nessas palestras no final você vai fechar um workshop então daqui você vai aplicar uma técnica na palestra então nessas palestras no fechamento tem uma técnica de gatilhos mentais que você vai empilhando uma forma de se falar onde você consegue vender no final um workshop esse workshop pode ser você pode começar com 4 horas depois 6 horas depois de um dia todo pode ir pra 2 dias e aí você vai desenvolvendo e evoluindo o seu conteúdo por que levar pra cá pro workshop em vez de fechar coaching individual e coaching grupo pelo seguinte você pode cobrar num workshop de um dia todo se você tá no começo você pode cobrar 197 reais nesse workshop aqui e aí aqui nessa palestra vão ter várias pessoas que elas não conseguiriam pagar por um coaching individual ou por um coaching grupo mas com certeza elas conseguiriam pagar por 197 reais ainda mais se você parcelar em duas vezes ou três vezes dependendo aí de quanto você quer ter de lucro ela conseguiria fechar e aí você aproveita uma maior parte desse público aqui que não iria fechar esses daqui apolose mas eu não vou perder eu não vou perder a pessoa que não fechou coaching individual que daria mais retorno pra mim ou coaching grupo não você não vai perder porque essa pessoa que iria fechar o coaching individual coaching grupo ela vai vir pra cá e aqui é o grande lance nesse workshop aqui de um dia dois dias você coloca os seus pits tá? Pit é um momento onde você faz ali a sua venda de forma estruturada e existem momentos certos pra se fazer isso momentos certos pra você colocar a forma como você introduz no curso gratuito que eu quero te dar no final desse vídeo eu ensino também como fazer isso e aí aqui você vai e fecha coaching individual depois dessa pessoa que veio pra cá então as que não iriam fazer coaching em grupo e coaching individual elas vêm pra cá e investe e goste e tem a vida transformada senão você iria perder essas pessoas e as que vieram que iriam fazer coaching grupo elas pagam R$197 e depois fecha coaching individual depois fecha coaching em grupo também e o mais recomendado é fazer coaching em grupo porque você consegue trabalhar menos e ter uma receita muito maior e aí você nesse fluxo aqui olha só o que acontece se você precisa se você vai programar vamos supor que você esteja em janeiro no início de janeiro e vai programar um seminário um workshop pra março pra metade de março você precisa pra colocar 100 pessoas aqui você tem que dar uma média de umas 15 palestras então 7 no mês 7 no outro vamos supor que você já trabalhou aqui no começo não é simples assim não é tão fácil fechar palestra pode ser que pra algumas pessoas seja por já ter habilidades comerciais ter uma lista de pessoas muito grande mas no começo não é tão simples eu por exemplo vou fazer o seguinte todo mundo que eu via eu ofereci uma palestra a minha vizinha tava chegando de carro aí eu via e perguntei olha o que você faz eu sou corretora de imóveis aí eu falei é mesmo eu falei olha eu tenho uma apresentação uma palestra que ela é motivacional vai fazer vocês venderem mais pararem de reclamar realizar mais aí falei todos os benefícios que a palestra tinha qual era o resultado que ela ia entregar você pode levar uma apresentação minha pro dono da imobiliária posso levou fechei a palestra lá pra 17 pessoas e no final eu vendi 10 seminários na época eu cobrava 400 reais ganhei 4 mil reais em duas horas de trabalho porque eu conversei com a minha vizinha ou seja todo mundo é uma oportunidade todo mundo é uma possibilidade de negócio tá certo? então você não pode descartar nenhuma pessoa e aí no começo é um pouquinho mais complicado só que isso aqui começa a ganhar corpo as pessoas começam a te indicar começam a te conhecer e aí vai se tornando mais fácil hoje eu tenho equipe que fecha palestras pra mim palestras gratuitas mas no começo era eu mesmo correndo atrás prospectando e se você der 7 palestras num mês em janeiro 7 palestras em fevereiro você coloca 100 pessoas às vezes até mais por o preço tá mais barato aqui você consegue colocar até mais pessoas e aí o que acontece aqui você ganhou trazendo 100 pessoas você ganhou 20 mil reais colocando 100 pessoas aqui você vai conseguir fechar uma média de 4 pessoas com coaching individual e mais aqui umas 12 de coaching grupo vamos supor que você cobre aqui 2 mil reais no coaching individual então você ganha 20 mil reais aqui 8 mil reais aqui e você cobre mil reais no seu coaching grupo por pessoa mais 12 mil reais aqui então a gente tem aqui 12 mil com 8 mil 20 com mais 20 mil 40 mil reais 40 mil reais em 2 meses de trabalho bom ou bom essa estrutura mas não é assim tão simples no começo no começo a palestra você tem menos palestras e o ganho é menor você coloca menos pessoas nesse seminário mas isso começa a crescer crescer pessoas que saem do seminário e o que elas fazem aí isso aqui essas pessoas que saem do seminário elas também indicam palestras em empresas e elas também trazem pessoas pra sua próxima palestra aberta isso aqui vai se retroalimentando vai crescendo e quando você vai ver você está colocando 300, 400 pessoas num seminário mudando completamente a sua vida os seus resultados o número de pessoas que você impacta e além disso você pode ir criando novos cursos você cria um curso de metas de um dia de objetivos onde você ensina a pessoa a estabelecer objetivos você pode fazer por exemplo formação em coaching você não apulose mas eu não tenho não dou formação em coaching ainda o que você pode fazer você pode vender de um parceiro de um ser parceiro da própria instituição que te formou então por exemplo ou ser meu parceiro também da Abra Coach você pega e vende porque as pessoas que vão num workshop que fazem coaching com coaching em grupo talvez isso tenha acontecido com você também a transformação na vida delas é tão grande que elas querem ser coach também elas querem ser coach elas querem estudar elas querem aprender isso e elas vão buscar uma formação em coach já que elas de qualquer forma vão buscar uma formação em coach já indica e aproveita pra ter um ganho aí você vai e faz uma parceria por indicações pra escola que te formou tá certo ou você indica pro Bruno Juliane que tem formação online também você pode ser um afiliado dele e você vai fazer outros cursos desenvolve um curso de liderança de persuasão de palestra já que você tá já dando palestra pra um monte de pessoas você desenvolve um curso de oratória palestrantes e vai aqui criando novas caixinhas e vai trazendo e colocando fazendo com que as pessoas fiquem fazendo os cursos se desenvolvendo evoluindo junto com você tá certo então essa aqui é a estratégia só recapitulando aqui tá a essência dela é você fazer palestras abertas e palestras fechadas e existe aqui toda uma estratégia que eu quero ensinar já vou falar pra você sobre isso de como fazer essa palestra muito bem feita a estrutura como fazer os gatilhos como promover como fazer com que as pessoas fechem palestras fechadas a ligação o script de vendas a documentação a apresentação que você manda como ela tem que ser tá aí isso eu vou ensinar tudo pra você no próximo curso e aí você fecha aqui esse ciclo aqui ótimo ou ótimo? você gostou? sinceramente sinceramente você gostou da estrutura da estratégia? sim ou não? tá então eu agradeço a você muito obrigado muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e eu vou agora no próximo vídeo agora já vai entrar em sequência eu vou explicar pra você vou falar como é que eu faço Polose pra conseguir participar desse curso gratuito com você onde eu vou fazer uma série uma sequência de vídeos onde eu vou ensinar cada passo detalhado disso aqui imagina onde você vai chegar como coach sabendo como fazer cada passo desse aqui imagina os resultados que você vai ter tá então fica aí comigo que eu já vou entrar agora com o próximo vídeo na sequência desse explicando pra você como fazer pra participar espero que você tenha gostado realmente tenha gostado tá e agradeço você por ter vindo até aqui até já opa agora eu vou explicar pra você então como é que você faz pra ter acesso gratuito ao curso onde eu vou ensinar passo a passo de cada caixinha dessa qual é a estratégia que você precisa fazer em cada caixinha pra conseguir implementar essa estratégia aí que dá pra ter um faturamento de 20, 30, 40 mil reais e aí é infinito quanto mais isso cresce mais você tem ganhos mais curso você desenvolve Polose como é que eu faço pra participar eu te agradeço por ter vindo até aqui tá muito obrigado Polose como é que eu faço pra participar pra que você entenda pra que você consiga ter acesso a esse curso e entenda a estratégia eu preciso que você participe da minha palestra se você não participar não entender não ver como é que eu faço a palestra os gatilhos que eu uso a estrutura que eu faço você não vai conseguir entender depois o curso então eu preciso é requisito é requisito participar da minha palestra é requisito participar da minha palestra tá porque depois fica muito mais fácil a hora que eu estiver ensinando eu sei que eu estou ensinando pra pessoas que já participaram e eu não vou ter que perder tempo, a pessoa não vai entender o que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Então, a pessoa participou da palestra, fica muito mais fácil eu explicar. Polósio, como é que eu faço para participar da palestra? Eu vou fazer um webinário, talvez você seja de longe, então eu vou fazer um webinário dessa mesma palestra, do mesmo jeito, vou fazer a palestra como se eu estivesse fazendo para um público mesmo, para uma plateia, não vou nem fazer sentado, eu acredito que eu nem vá fazer sentado, eu vou fazer ao vivo mesmo, como eu faço, para você ver como eu dramatizo, a forma que eu falo, o jeito que eu falo, como se eu estivesse fazendo para um público mesmo, ao vivo, e você vai poder participar. E ali você vai ver já como é que eu implemento, como é que eu faço a estratégia. Então, o requisito para poder participar desse webinário, para você ter acesso ao curso gratuito, é você participar desse webinário. Só que tem uma coisa, esse curso só vai estar disponível para os 50 primeiros que fizerem a inscrição. Então, aqui embaixo, vai estar a data, tem a data aí do webinário, o horário, como faz para participar, como faz para fazer a sua inscrição, o valor, está um valor simbólico, realmente um valor simbólico, pelo que você vai aprender aqui. Eu vou te ensinar uma estratégia onde você vai conseguir ter aí um ganho, um faturamento, porque eu vou te ensinar, é muito baixo, só que só vai funcionar, eu só vou dar esse curso aqui para os 50 primeiros que se inscreverem. Para os 50 primeiros. Por quê? Porque esse curso aqui é um curso que seguramente eu poderia vender ele por 4 mil reais e eu vou fazer isso, eu vou fazer uma primeira edição dele gratuita, onde eu vou me aproximar mais de pessoas ali, para ensiná-las, colocar essa estratégia para rodar, fazer funcionar isso e depois eu vou vender a 4 mil reais esse curso. Você acha que vale 4 mil reais? Sinceramente, um curso que te ensina uma estratégia para você ganhar 20 mil reais por mês e isso com ganhos e possibilidades infinitas, você acha que vale a pena? Sim ou não? Acredito que sim. Então eu vou vender a 4 mil reais, então para os 50 primeiros que se inscreverem para o meu webinário, aqui embaixo está as informações, vão aí ter depois, eu vou ver se você participou, vou ver a sua presença no webinário, se você fez a sua inscrição e participou, até o final você vai ganhar o acesso ao curso aqui que vai ensinar cada estratégia dessa. Então eu te agradeço, muito obrigado, deixa o comentário lá embaixo, tem um comentário, um lugar para você deixar o seu comentário, o que você achou da aula, o que você achou dessa estratégia, as suas dúvidas, se você quiser falar comigo, deixa ali, eu vou me esforçar para responder todos os comentários, é o comentário que me incentiva, é o seu comentário que me incentiva a continuar fazendo isso. Então muito obrigado, eu te agradeço e aproveita e faz a sua inscrição agora, que ainda dá tempo para estar entre os 50 primeiros. Está certo? Então clica aí, faz sua inscrição agora. Não clicou ainda? Vamos, clica, aproveita, tem poder quem age. Vai lá, faz logo, você vai conseguir. Bom, agora eu estou indo de verdade e eu te espero então no webinário. Um forte abraço e até lá.